Casos de co-infecção por covid-19 e influenza vêm sendo registrados no estado do Rio de Janeiro. A contaminação pelas duas doenças recebeu o nome de flurona e está acontecendo devido à ampla circulação dos dois vírus no estado. Embora a co-infecção assuste e dê a impressão de um quadro clínico mais grave, não é isso que os especialistas estão observando. Para o paciente em si, isso não muda muita coisa, porque os sintomas vão continuar sendo aqueles gripais. Então, a preocupação que as pessoas têm de eventualmente ser uma forma mais grave ou levar a hospitalização, ela nem sempre tem essa relação direta. Como os sintomas são semelhantes, apenas exames laboratoriais para covid e influenza podem comprovar a co-infecção. É uma detecção puramente laboratorial. São doenças muito parecidas, ambas transmitidas por secreções respiratórias, por gotículas. Então, você acaba tendo os sintomas com base clínica. É muito complicado de você fazer a diferenciação com base puramente no sintoma do paciente. Com quadros clínicos não tão graves, a maioria dos pacientes co-infectados estão realizando o tratamento de casa, sem necessidade de internação hospitalar. A maior parte desses sintomas podem ser tratados em casa. Basta a pessoa manter aquele tempo de isolamento, evitar estar circulando com os sintomas e obedecer as recomendações médicas que forem dadas para ele. Em relação a repouso, ingestão de líquido, manter uma boa alimentação, enfim. E aí, na maior parte, se recupera sem maiores problemas. A vacinação contra a covid, contra a influenza, é um fator importante para que os quadros das infecções isoladas ou da co-infecção não se agravem. Mas o que acontece é isso. As vacinas, elas evitam, com certeza, as formas mais graves, internações e reduzem a possibilidade de óbitos aí, tanto da influenza como da covid. Com o aumento nos casos de covid, um surto de gripe no estado e, além disso, a combinação das duas doenças, os especialistas afirmam que o ideal é deixar o carnaval para o próximo ano. Por mais que você faça um protocolo, você vai diminuir a chance da ocorrência, mas não vai zerar. O ideal é realmente a gente não ter essa festa nesse ano.